Estamos de volta com o programa da Comunidade, não se esqueça de mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp também 981 16 35 29. Eu tenho um recado pra você, chegou a sua vez de ter uma moto Honda 0km, conquistar sua independência e mudar de vida. Com a sua Honda você vai economizar tempo no deslocamento e dinheiro com o combustível. E sabe qual é o melhor caminho para realizar seu sonho? O consórcio Honda. É muito fácil e barato comprar sua Honda, olha só. Pop 100 a partir de R$ 94,00 mensais. NXR 160 Bros, ESDD a partir de R$ 199,70 mensais. São parcelas que cabem no seu bolso e o melhor de tudo, você não paga juros. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. Já são mais de 5 milhões de motos entregues. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil e conta com a credibilidade da marca Honda. Tá aí ainda? Não perca tempo. Chegou a sua vez? Vá correndo uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelo Asmar, trazendo dica para você que se conecta com a gente também pelas redes sociais. O 981 163529 é um canal de comunicação com você que está aí do outro lado e que sempre manda o seu flagrante. Em dia de chuva, tente se conectar aí na sua internet rapidamente, envia aquele flagrante da chuva. A gente está aqui pronto a receber. 981 163529 é o WhatsApp do agora. Nós vamos falar da enchente em Parintins. Eu disse para o Tadeu de Souza que a água ainda ia subir muito ali na região da Francesa. Quando ele fez aquela primeira reportagem, ouvindo os comerciantes, o que eles achavam em relação à enchente de Parintins deste ano. Pois não deu outra. E eu disse isso não é porque eu quero que suba, não. É porque tem muita água ainda para ir para aquelas bandas ali do Baixo Amazonas. E o resultado é que a água já atinge algumas casas, como nos conta agora na tela do programa da Comunidade, o Tadeu. Olá, Tadeu. Boa tarde, Amaral. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa da Comunidade aí na capital do estado, principalmente a colônia parintinense radicada em Manaus. Nós estamos aqui na rua Capitão Pedro Ferreira, no bairro da Francesa, na zona leste da ilha Tupinamarana, onde a água já começa a criar transtorno. Não está Amaral e Márcia na mesma proporção do ano passado, mas já está causando danos aqui às residências. Vamos conversar com os moradores. Boa tarde, como é o seu nome completo, querido? Guilherme Becacista. Guilherme, como é que está a situação aqui? Parece que está ruim, né, que a água começou a dar de novo esse ano. Ano passado foi para o fundo. E esse ano de novo disseram que iam carregar a nossa rua, veio a levantar e a asfaltar. E hoje está aqui, ó, a situação de novo. Nós estamos tentando fazer as pontes. Vocês estão vendo aqui, olha, nós fomos construindo... Hoje foi feito isso aqui, hoje, porque o pessoal está pisando na água, os alunos que vão para a escola, tá? Aí a gente tem que... A gente não pode estar deixando as crianças pisarem com sapatos na água para ir para a escola tudo sujo. Tem que providenciar a nossa rua. Queremos providência para a nossa rua. Desde 2009. Depois que foi de 2009, a nossa rua todo tempo foi para o fundo. E até hoje ninguém olhou para a nossa rua. Está legal, está aí o desabafo do morador. Vem cá, deixa eu falar contigo rapidão. Como é teu nome? Carlos. Carlos de quê? Da Silva Ribeiro. Carlos da Silva Ribeiro. Você está fazendo a ponte também aqui? É. Estou colaborando com eles aí, ajudando, que entendem um pouco da obra, né? Fazendo a sua parte. Fazendo a sua parte para ajudar o amigo aqui que é conhecido da gente. Está legal. Obrigado aqui ao Carlos. Vamos mostrar para cá, vamos andar. Você confere nas imagens do cinegrafista Zé Pimentel, né? Todo o trecho da rua está inundado, já está inundado. Vai embora. Aqui também, na confluência, com o nome desta rua aqui, também, como é, New Armstrong. A rua New Armstrong, que é esta que passa aqui, que você está vendo nas imagens do Zé Pimentel, também já está inundado. E a gente vai mostrar, a gente vai mostrar o outro lado aqui do bairro, o outro lado, onde, inclusive, a turma achou um jacaré aqui, neste trecho que está inundado. Vamos lá, Amaral, vamos lá, vamos lá, telespectador do Agora. Vamos acompanhar, vamos ver esse momento, essa situação de enchente aqui na cidade de Parintins. Vamos entrando aqui, pedindo desculpa. Permissão, melhor dizendo. Isso, olha aqui. Aqui a situação é mais delicada, olha. Toda a área aqui está inundada, todas as casas já estão com este problema, resultante, é claro, da enchente aqui no município de Parintins. É verdade que não está no mesmo patamar, Amaral, do ano passado, onde a enchente foi mais cruel, foi maior e causou maiores transtornos. Eu volto com você, Amaral, aí no estúdio da TV em Tempo. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigado, Tadeu de Souza, pelas informações. Tadeu ficou devendo jacaré, estava esperando aqui aparecer o tal do jacaretinga que ele disse que tinha lá, mas eu acho que o bichinho virou, foi um frito antes. Esse, Tadeu de Souza, não é fácil. Quero aproveitar aqui que a gente está falando de Parintins e não é só a sede do município que sofre em tempo de enchente, viu? A previsão é que a cheia seja mais severa ainda em Parintins. No entanto, como disse o Tadeu, ainda não alcançou a mesma cota do ano passado. Mas isso ainda preocupa. Quem está na zona rural, por exemplo, tem que passar o gado. Alô, meu amigo Manuel Ribeiro de Parintins, pecuarista, aí da ilha Tupinambarana, já vai começar a passar o gado, já está tendo trabalho lá com a comitiva dele para passar o gado das terras alagadas para a terra firme. E essa é uma rotina que se repete também aqui no Careiro da Várzea, em região cuja água está subindo e subindo muito rapidamente. É bom a gente lembrar, Marcelo Asmar, em Tabatinga, no Alto Solimões, ainda está cheio. E toda essa água, como dizem os antigos, ainda vem para cá. Pois é, Amaral. A gente vai aproveitar aqui essa oportunidade para atualizar como é que está o nível dos rios hoje. Hoje, ontem, a notícia é que a gente estava 2 centímetros aí, para o nível dos rios atingir a cota de emergência, que era de 28 metros e 94 centímetros. Essa era a cota de emergência. Ontem estava 28 metros e 92 centímetros. E a previsão da defesa civil, do serviço geológico aí da cidade, era que a cheia desse rio aí ia ser de 3 centímetros todos os dias, que essa era a previsão. Pois bem, de ontem para hoje, o nível do rio subiu 5 centímetros. Então, já ultrapassou a cota de emergência e hoje o nível do rio é 28 metros e 97 centímetros. Sabe o que isso significa, Amaral? A gente já trouxe aqui para você, que está aí do outro lado, informações de como a defesa civil está trabalhando aqui na cidade, pelo menos aqui na capital, educando-se, que é um dos bairros aí mais afetados com a cheia dos rios. E a previsão é que outros 14 bairros sejam afetados e pelo menos 770 famílias só aqui na capital sejam prejudicadas. Na zona rural, 12 comunidades devem ser prejudicadas pela enchente. Então, são números que a gente está trazendo para você aí de casa, para ter mais ou menos uma ideia do tamanho do prejuízo que essa cheia pode trazer agora em 2015 para a gente, Amaral. Olha, Marcelo Asmar, ontem eu conversava com o Ribeirinho ali na Marina do Davi e a gente falava exatamente desse nível alto da água do Rio Negro e ali você sabe que tem influência direta das águas do Rio Negro. E aí, nessa conversa, ele me disse o seguinte, olha, a cheia de 2012 é fichinha perto dessa, pode esperar que vai ultrapassar. Eu, é verdade, diretor, são imagens ali da zona sul da capital amazonense. E aí, eu conversava com ele, Marcelo Asmar, e ele dizia o seguinte, eu te falo isso porque o caboclo aqui da região, Marcelo Asmar, ele tem, ele tem, ele observa muito a natureza. E tem uma marip... O que que é, diretor? Imagens de hoje já, da chuva de hoje? Ah, muito bem. São imagens da cheia em toda a bacia amazônica. Muito bem. E aí, Marcelo Asmar, a gente falava exatamente com ele, deixa eu lembrar aqui o que eu ia falar. Da mariposa. Da mariposa. Porque o diretor tá me atrapalhando a vida aqui, sabe? Hoje ele tá falante pra caramba. Tem uma língua deste tamanho, não consegue controlar ela dentro da boca. E aí, Marcelo Asmar, tu imagina aqui, olha, imagina que todo ano, quando o rio sobe, quando ele começa a descer, fica aquela marquinha da água, certo? Certo. Essa mariposinha, ela vai lá na árvore e bota o ovo dela, que vai virar ali, posteriormente, um casulo, correto? E aí, no momento em que aquele casulo ali tá consolidado, dizem os antigos que a água não passa dele, ou não chega até ele. E eu vou te falar uma coisa, diz que as mariposas estão colocando o casulo acima da cota 30. Tá lá na copa. Não, é sério, é sério. Eu tô falando isso e, realmente, quem tá me assistindo aí no interior sabe do que diz respeito a essa crença popular. E é uma realidade, a gente tá faltando o quê, Marcelo Asmar? A partir de agora, um metro pra gente bater a cota 30. Pois é. Em 2012, foram 29,97. Faltaram 3 centímetros pra gente bater a cota 30. O que é que isso significa? Significa que nós vamos ter a Praça da Matriz inundada, que nós vamos ter prejuízo no comércio no centro de Manaus, significa que os bairros da Zona Oeste e da Zona Sul da capital, afetados diretamente pela cheia do Rio Negro, vão ser atingidos e de maneira severa. E a sorte é que boa parte dessas famílias que vivem na Orla de Manaus mudaram o meu monitor de posição. Quase que eu levo ele pra trás agora. Você viu aqui, né? Os bairros que estão na Orla de Manaus, boa parte das famílias que estavam em áreas como essa, que a gente mostra aqui nas imagens, já foi retirada. Então, é uma preocupação, a menos é. Mas ainda tem muita gente, como por exemplo você que está nos assistindo no Beco da Bomba, no Educandos, que fica, principalmente quando chove, fica numa situação complicadíssima, Márcia. Pois é, Amaral. E essa providência tem que ser urgente. A gente está vendo aí que a cheia dos rios não é mais uma coisa inevitável, não é mais uma coisa imprevisível. Pelo menos aí nos últimos 5, 7 anos, o rio tem enchido assustadoramente, tem trazido muita preocupação pra defesa civil, pros poderes públicos, mas principalmente para os moradores de regiões que são alagadiças e que acabam sendo aí inundadas pelas águas dos nossos rios, como é o caso do Educandos, como é o caso de vários bairros, inclusive zona rural. Então, não existe mais aquela situação, ah, talvez o rio hoje não... Esse ano aí não chegue a uma cheia que vai atrapalhar a situação dessas famílias. Não existe mais isso. A gente tem visto aí, todos os anos, uma repetição de cheia dos rios e uma repetição de sofrimento. Sofrimento. Então, enquanto ainda tiver famílias necessitando desse beneficiamento pelo prosaminho, sendo retiradas aí desses igarapés, das beiradas desses igarapés e dessas regiões que são submetidas ao alagamento dos rios, é preciso que essas famílias saiam daí o mais urgente possível. Não tem mais como se esperar. A gente não pode esperar mais uma vez por uma tragédia que é anunciada. A gente está trazendo a dificuldade da chuva hoje e não está muito distante da gente trazer várias dificuldades com relação à cheia dos rios, viu, Amaral? Neste momento, a repórter Priscila Gama vai trazer informações na tela do Agora sobre a visita ministerial, ministro Gilberto Locke, ministro da Integração Nacional, esteve aqui em reunião com o governador do estado e visitou Anamã, que é um dos municípios da Calha dos Solimões que mais sofrem com a enchente. Na tela do Agora, Priscila, os detalhes. O governador José Melo e o ministro da Integração Nacional se reuniram nesta segunda-feira para falar sobre a cheia no Amazonas que já atingiu o município de Anamã. E com isso, o número de cidades em situação de emergência sobe para 25. Veio o ministro da Integração novamente aqui para fazer um planejamento conjunto do nosso governo com o governo federal para atender as famílias que estão sendo aí atingidas agora pela enchente do chamado Baixo Rio, né? Médio Amazonas, Baixo Amazonas, que a enchente agora chega aqui. Nós vamos a Anamã, que ele quer ver a realidade de alguns municípios, vamos pousar em algumas comunidades de Ribeiria. Enquanto isso, a nossa equipe e a equipe dele já fica aqui em Manaus já fazendo o planejamento de ajuda humanitária. O governo federal reconhece a situação que o estado do Amazonas vive por conta dessas inundações. E por isso, os investimentos devem continuar. Até agora, foram mais de 30 milhões de reais. O governo federal está aqui para apoiar o governo do estado do Amazonas no sentido de ajudar e chegar ao apoio, a ajuda humanitária, principalmente para essas famílias que estão sendo atingidas pelas cheias, com cesta básica, com água potável, com colchões, kits de limpeza e kits de higiene pessoal. Depois da reunião, o governador José Melo e o ministro Gilberto Oc foram visitar o município de Anamã e sobrevoar os bairros alagados. Muito bem. Olha, a situação em Anamã é sempre muito preocupante porque praticamente todo município fica embaixo d'água e o hospital da cidade também acaba sendo inundado. É necessário que anualmente seja direcionado para lá um barco hospital para fazer esse tipo de atendimento. É uma situação extremamente complicada naquela região ali que precisa de uma atenção especial do Ministério da Integração Nacional. O Ministério não precisa vir para a Amazônia só para fazer ajuda humanitária, não. Tem que trabalhar de maneira preventiva e é isso que precisa aproveitar o ministro que sempre gosta. O ministro sempre gosta de vir para cá, sobrevoar a região e fazer turismo. Tem que pagar pelo turismo que faz com benefício. E isso ainda falta muito, a gente entende. Por isso que o governador tem que cobrar mesmo. Tem que chamar, como a gente diz, chamar mais ali e dar uma enquadrada legal porque até hoje o negócio está complicado. Repasse de verba para cá que é bom, está complicadíssimo. Você tem ideia? As ações humanitárias que vêm sendo realizadas até então pela Defesa Civil do Estado, que já tem conhecimento e atua muito bem nessas regiões, no que diz respeito ao atendimento dessas famílias que hoje sofrem, como essas aqui, olha, que estão fazendo uma aromba nas imagens que você acompanha. Toda essa verba utilizada até agora é verba estadual. Agora vamos ver se depois da visita do ministro realmente tudo aquilo que pode fazer. O governo federal em verba contingenciada para esse tipo de situação realmente chega ao Estado e diminui o sofrimento de tantas famílias. São 11h52, tem telespectador na linha do programa da comunidade. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, Maral. Com quem eu falo? Você fala serenente. Seja bem-vinda ao programa agora. Muito bem. Qual o motivo da sua ligação, Alineide? Amaral, o motivo da nossa ligação é porque todo ano a nossa casa vai para o fundo. E eu só liguei para a Defesa Civil vir aqui, eles falaram que está muito de um dia aqui, se a minha casa entrar aqui na água. Agora ela entrou e até mais, que disse que também está mais de um dia aqui, e a Defesa Civil mandou um ofício para lá e não tem um trono de ir, Amaral. O Alineide, outro dia eu estava passando aí bem em frente a essas casas e aí eu comentava com a equipe de reportagem o seguinte, era um momento de chuva, a gente estava passando naquela ponte improvisada, eu sei exatamente de onde é que você está falando, e eu observava que vocês estavam aí nas janelas aflitos. Porque embora isso aí, embora a própria, o próprio nível do Rio Negro faça inundar as casas de vocês, mas nesse momento de chuva forte, eu imagino que o nível do Igarapé aí já subiu bastante e vocês estão numa situação de muito risco, não é isso? Verdade, Amaral, verdade. Eu não sei o trono de ir. A minha casa está no fundo, a minha irmã também, a minha coelha, todo mundo já está aqui no fundo, mas eu não sei o trono de ir. Eu queria que o prefeito viesse a dar aqui por nós, mas até agora ninguém vê, está de sério que viesse, a minha casa fosse que o fundo, agora está no fundo, não aparece ninguém aqui. Estou sim. Olha, Irineide, obrigado pela tua ligação, está emocionada a telespectadora, fala com a gente do Tarumã, Zona Oeste da Capital, para localizar você que nos assiste nesse momento, ela fala especificamente daquele trecho onde foi feita uma intervenção para a duplicação da estrada do Tarumã e onde foi instalada uma ponte provisória pelo Exército. Ao lado esquerdo de quem segue no sentido centro-bairro, a gente pode observar que tem várias casas ali que anualmente vão para o fundo. e não se faz nada, não se toma nenhuma providência. E a telespectadora está desesperada, porque todos os dias ela está naquela situação que a gente mostrou agora há pouco do vídeo que nós recebemos. Ela observa a água subir, subir e causar prejuízo em mais um ano e ninguém faz nada. Vamos ligar, diretor, para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, a SEMASD, e tentar falar com a secretária Gorete Garcia que pode tomar alguma providência. Tem que tomar alguma providência. Tira o pessoal de lá, coloca no aluguel social. O que não pode acontecer é que essas pessoas continuem vivendo em uma situação de desespero. A pessoa não liga para a gente, começa a chorar porque quer fazer número, quer aparecer na televisão. Não é nada disso. Quem vive uma situação como essa aqui está simplesmente desesperado. É essa a situação de momento dessas famílias que passam por um aperreio que não é momentâneo. Aí já vira sofrimento mesmo, como a gente está falando aqui. 11h55, daqui a pouco a gente volta a falar de cheio. Você que está aí do outro lado, ligado com a gente, obrigado pela audiência de todos os dias no programa Agora, o programa da sua comunidade. Marcia Lasmar. Amaral, são 11h55, a gente vai dar uma tréguazinha aí nessas notícias que a gente está trazendo preocupantes. Bora descontrair um pouquinho, pega aquela caderneta lá do Segredo do Coffee. Está guardada lá na gaveta, lá no Criado Mudo, né? Vamos relembrar aqui todas as dicas, porque está no ar o Segredo do Coffee. E você que está aí do outro lado, pode ligar para a gente, 3307-3954, é o telefone exclusivo para o Segredo do Coffee. Aqui dentro tem um tablet com oferecimento da Bruno Celular, assistência técnica especializada em iPhone, Blackberry, Palm, HTC, nas marcas Samsung, Nokia, tudo que você precisa aí para ficar com o seu smartphone em ponto, novinho, lezerinho, bala, vai lá na Bruno Celular, que a Bruno Celular tem assistência técnica especializada com orçamento grátis. É bom que se diga, viu? Fica lá na rua Leu Vegil do Coelho, no centro da cidade, número 502, e você pode ligar para a Bruno Celular, 3233-2520, é isso diretor, 3233-2520, é o telefone da Bruno Celular para você ficar com o seu celular novinho em folha. Tá com problema? Não tem mais problema, que a Bruno Celular resolve tudo que tiver de defeito aí no seu telefone. E aqui dentro tem um tablet com oferecimento da Bruno Celular, assistência técnica especializada. Você vai ligar para 3307-3954 e a gente vai atender agora a ligação do telespectador que vem lá da Cidade Nova. Se atender o telefone animado, ganha a dica do diretor, é bom aqui lembrar você que está aí do outro lado. Atenção! Alô! Alô! E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Com quem é que eu estou falando? Tereza, da minha... Tereza, tu me deixaste no vazio, Tereza. Tu me deixaste no vazio, viu, Tereza? Tinha que atender o telefone bem animada para ganhar uma dica, mas vai lá, me diz aí quatro números do segredo do corre. Mas eu estou animada, mas eu estou muito animada de falar com você. Ah, muito obrigada! É um programa maravilhoso, eu acho que é muito bom. Oba, assiste todo dia, vê todo dia o Amaral Augusto, né, Tereza? Com certeza. Tá bom, me diz aí, quatro números, Tereza. Quatro números são eles, Tereza? Oi? Com quatro, ou cinco? Quatro números, eles não se repetem entre si, tá bom? É contigo, vai lá. Oito. Atenção, oito. Cinco. Cinco. Quatro. Quatro. Mais um número. Dois. Um número dois. Atenção, será que a Tereza lá da Cidade Nova acertou? Não acertou, Tereza. Não foi dessa vez, mas continue participando. É importante dizer que quem já participou, quem já ligou para cá, já deu a dica, pode ligar de novo para participar de novo do Segredo do Cofre, ok? Aqui o Segredo do Cofre é super democrático, pode participar quantas vezes quiser, assim que funciona. Vamos lá, eu já sei, minha filha, a combinação, não sou eu que estou tentando arrumar esse cofre, não, vou logo avisando. 3307-3954, a gente vai agora, vai sair da Cidade Nova, vai lá para o bairro Cidade Deus, atende esse telefone animado, sei que está chovendo, mas se atender animado ganha dica. Alô? Alô, Márcia! Ê! Uhul! Uhul! Com quem é que eu estou falando? Com a Suelen! Suelen, lá do Cidade Deus, tudo bom, Suelen? Tudo bom! Diretor, a dica da Suelen, vou relembrar aqui a dica do par e impa, Suelen, atenção, os números são os seguintes, ai meu Deus, será que eu lembro? Ipa, par, par e impa, ok? Lá vai, 7, olha, eu lembrei do número, eu estava esperando o diretor me lembrar, mas eu vi ele passando ali, olha só, Suelen, presta atenção que ele já disse os números que não tem, viu? Não tem o 2, não tem o 3, não tem o 1, atenção, não tem o 1, não tem o 2 e não não tem o 3, ok? E agora? 4 números, é contigo, lá vai! 7, 4, 8, e o outro? Lá um não tem, pode ser, pode ser, o 5 tem, o 5 tem? Eu disse que terminava com o ipa no final Pois é o ipa, o que é ipa, né? Mas o 6 não é ipa, vai lá Então o 6 já foi, né? Não, vai, diz mais um número O 6 Não pode ser o 6 Não pode ser o 6 Atenção, é ipa, par, par e ipa, ipa, par, par e ipa Vamos lá, você que tá aí do outro lado, liga 3307-3954 Já tem muito tempo esse tablet aqui dentro, hein? Já tem muito tempo É porque a gente ajuda, leva, leva, pito lá dentro, Amaral Eu não sei quanto é que eu tenho o tempo que o diretor vai resolver aqui o negócio 12 horas e ponto, meio dia, você pode ligar Uma ótima tarde pra você que tá falando da Zona Norte, Zona Sul, Zona Centro Sul, Zona Leste 3307-3954, telefone pra contato Eu vou dar uma dica show de bola, viu, né gente? Eu já disse que não tem o 1, não tem o 2, não tem o 3 Não tem o 5 E não tem o 8 também Atenção, olha lá, tô dizendo todos os números que não tem, hein? Vamos lá, você que tá aí do outro lado Tem gente, tem telespectador na linha do programa? Alô? Alô? Uhul! Lá do lado todos falando com a gente Com quem é que eu tô falando? Ricardo Ricardo, esse aleluia aqui é toda vez que alguém atende o telefone animado O Ricardinho lá de dentro, nosso operador de áudio, teu xará Dá uma, coloca uma trilha sonora assim De alívio Porque ligou, aí é animado Ricardo, mora no Educandos, né Ricardo? Acompanhou as dicas aqui? Acompanhei Já disse, hein? Não tem o 1, não tem o 2, não tem o 5, não tem o 8 É ímpar, par, par e ímpar Atenção, Ricardo, vai lá, é contigo Sete Sete Quatro Quatro Oito Não Oi, Ricardo Ricardo, eu te disse que não tinha o 8 e tu me diz o 8 de novo? Olha Peraí lá, peraí lá, peraí lá Que eu vou abrir aqui pra mostrar o tablet pra vocês Só que eu tenho que esconder Tá aparecendo aí, diretor? Não, né? Aqui tá bom? Da onde? Tô de olho daqui, tô de olho Tá aqui, minha gente Olha aqui o segredo Tá aqui, o segredo é um tablet Esse é o segredo, viu? Você que tá aí do outro lado pode Acabou hoje? Mas amanhã tem mais Amanhã eu prometo que eu dou mais dica, viu? Eu prometo que eu dou mais dica Você que tá aí do outro lado pode participar Corojo que a gente vai pro rápido intervalo comercial Não saia daí Que eu vou me restabelecer Daqui a pouco eu volto, tá, minha gente? Fique aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma